E aí galera, notícia de hoje, dia 10 de março de 2022, olha aí ó, Petrobras reajusta preços da gasolina e gás de cozinha, Petrobras, beleza? Quem é o presidente? E aí meu irmão, é culpa do ICMS, é culpa de governador? Acorda pra tua vida, fela da puta, Petrobras, pode chorar, ela milionária e o pobre no fumo, apoiando o Bolsonaro. Cuida meu filho, que os acionistas querem que o pobre vá pra puta que pariu aqui no Brasil. Faz arminha, veste a camisa do Brasil e diz que é mito 2022. Toma fumo e toma fumo. Tira a Dilma, coloca o Temer, o Morerói e o mito vai salvar o Brasil.